Os metalúrgicos do ABC estão engajados na luta contra o racismo e se preparam para enfrentar o problema. Eles começaram hoje o segundo módulo do curso de História da África e Afro-Brasileira no Centro de Formação Celso Daniel, em São Bernardo do Campo. A iniciativa é da Comissão de Igualdade Racial e Combate ao Racismo do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O Brasil passou 350 anos de escravidão, não é qualquer coisa. Boa parte da violência e do preconceito e da desigualdade que nós sofremos é por conta disso? É a juventude negra que está sendo exterminada. É a mulher negra que tem sofrido para poder criar os seus filhos. São os filhos dessa mulher negra que estão se tornando viciados em crack e que estão parando nos presídios. Nós não podemos aceitar isso passivamente. O mundo do trabalho é reflexo do quanto a sociedade ainda é desigual, do quanto ainda existe uma discriminação. O preconceito contaminou a nossa sociedade. É preciso muito mais amor do que se imagina, muito mais competência para lidar com isso. A nossa ideia é massificar a questão do segundo módulo do curso para a gente conseguir atingir aqueles companheiros, dirigentes que não participaram no primeiro módulo e que venham agora para o segundo módulo para se fortalecer nessa questão do preconceito racial, tanto para a nossa categoria, os trabalhadores em si, enquanto também para a sociedade. Temos esse compromisso enquanto sindicato cidadão, levar isso para a nossa classe trabalhadora, para nós possamos que o futuro nosso seja um futuro repleto de sermos despidos de preconceitos. É nossa tarefa e é nossa responsabilidade atuar como multiplicadores para que a história da África e dos afrodescendentes, elas sejam conhecidas. Isso, efetivamente, eu tenho dito isso na CUT. É a ferramenta que vai nos ajudar a combater o racismo. Show preconceito! Show preconceito! O curso de História da África e Afro-Brasileiro ocorre uma vez por mês até dezembro no Centro de Formação Celso Daniel. As vagas são limitadas e você pode fazer a sua inscrição de duas formas. Pelo e-mail comissões.org.br ou pelo telefone 11-4128-4282.